Olha que lindeza que ficaram esses camafeus veganos de casquinha, coisa mais linda, gente, pelo amor de Deus. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vim fazer um docinho pra ela, acho que elas sempre pedem docinho. Vim fazer um camafeu, gente, camafeu, aquele docinho, aquele puro primordo, puro creme das nozes. E vim fazer uma versão vegana, uma receita do rolê de vegano maravilhoso, que inclusive, gente, segue ele cada receitinha vegana. E aí eu vim reproduzir minha humilde residência. É doce um negócio assim pra mim mais complexo, então se eu não seguir a receitinha de outrem, não sai doce. Então eu vou fazer essa receita porque eu amo camafeu, não sei se vocês sabem o que é camafeu, que é aquele docinho de nozes, cobertinho com aquele açuquinha branquinho que tem lá nozes em cima, ai gente, docinho chique e requintado, delicioso. Então vamos, vamos a essa maravilhosa receita. Para fazer esse maravilhoso camafeu, você vai precisar de castanha de caju, açúcar cristal, água fervente e nozes. Uma pequena fortuna, gente, por 20 reais esse saquinho de nozes, tá? Não é uma receita barata, por isso que é uma receita requintada, por isso que é aquela receita que você vai fazer vez ou outra, quase nunca, mas uma vezinha vale a pena. Então eu vou pegar meu bom liquidificador, eu vou colocar uma xícara de castanha de caju crua, que sabor, uma castanha de caju. E pra fazer receita vegana, de doce, é incrível. A gente vai fazer aqui a base do leite condensado, que é uma receita do Léo do Rolete Vegano, que eu acho incrível, que ele faz em várias receitas dele essa base de leite condensado que você faz assim, na hora. O castanha de caju, vai 3 quartos de xícara de água fervente. E a água tá terminando de ferver aqui, enquanto isso eu vou colocar o açúcar. Vai uma xícara e meia de açúcar cristal. Eu estou usando açúcar demerara cristal. Vou torcer pra dar certo. E 3 quartos de xícara de água fervente. Ai, caralho! E a gente bate tudo isso aqui até ficar homogêneo. Enquanto isso, eu vim dar uma dicona pra senhora do Skillshare, que é quem tá patrocinando esse vídeo maravilhoso. E é uma comunidade online de pessoas criativas, onde tem mais de 40 mil cursos de tudo que você possa imaginar da área de criatividade. E todos os cursos são ministrados por profissionais da indústria criativa. Tem design, tem ilustração, tem artesanato, tem culinária, tem vídeo fotografia, pintura, bordado. Tem também desenvolvimento pessoal, curso pra organização e empreendedorismo. E o que é mais legal é que você paga uma assinatura anual. Agora no preço promocional é R$204,00 por ano que a senhora paga pra poder acessar todos esses 40 mil cursos. O que é praticamente o valor de um único curso se você fosse fazer. Então assim, vale muito a pena. E é muito legal pra você que é curioso, pra você que gosta de estudar, gosta de aprender. Nossa gente, um chuchuzinho esse Skillshare, sério, eu tô adorando. Funciona tipo um streaming. Você vai lá, escolhe o curso que te interessa, te apetece e faz. As aulas são curtinhas, são divididas em módulos super didáticos. E é uma plataforma global, tem muito curso lá em inglês, mas todos tem legendinho em português. Pode ficar tranquila que vai dar pra entender tudão. E agora eles estão começando com alguns cursos brasileiros mesmo, de profissionais brasileiros. Eu inclusive tô fazendo um de produção à edição para criadores de conteúdo digital. Eu sei que eu já sei fazer isso, né, trabalho por isso há muitos anos, mas é sempre bom dar uma refrescada. O Henrico Luzzi, que é o professor que tá dando esse curso, ele dá um monte de dica boa, um monte de insight, de coisa assim, sabe? Que já tinha até esquecido. Então é sempre bom dar aquela refrescadinha na memória também, até se você já for da área, fazer um cursinho pra dar aquela refrescada, eu indico. E minha senhora, se você clicar nesse link que tá aqui na descrição, as primeiras mil pessoas que acessarem esse link vão ter acesso gratuito de um mês do Skillshare. Dá pra fazer muito curso em um mês. Então assim, não perde essa oportunidade. Clica aqui, vai lá ver os cursos que tem, faz uns bons cursos. Pega um diazinho aí que você tá assim, querendo entretenimento, ao invés de se entreter, por que não aprender, né? Por que não instigar a sua criatividade? É bom demais, gente. A gente precisa disso também pra dar, né, pra se colocar ativo aí nesse mundão criativa, pronta, né? Pra fazer as coisas que você quer, né? Então clica nesse link, não perde um mêsão grátis, gente. Pra você testar, pra você fazer um monte de curso. E vai lá conhecer o Skillshare, que eu tenho certeza que você vai achar um curso que tem tudo a ver com você. Tá bom? Fica essa dica aí pra senhora e vamos voltar pra ver como ficou nosso leite condensado. Menina, eu tô chocada com a consistência que tá isso aqui. Olha isso aqui. Do zero eu fiz um leite condensado. Léo, pelo amor de Deus, gente. Léo do Rolê de Vegano. Olha que primor, gente. Eu vou provar. Mano. Gente, a textura é perfeita. Olha essa textura. Olha, olha como pinga. Uma coisa que o Léo sempre faz nos vídeos dele é passar assim, ó. Ó. Gente, vocês tão vendo isso? Uma xícara de castanho de caju. Água, açúcar. Bati, não chegou nem a 5 minutos. Batendo. O leite condensado já tá pronto. Eu vou pegar nossas nozes. Nossa pequena fortuna de nozes. Vou tirar uma cunhadinha de nozes inteirinha só pra decorar. E o resto tudo eu vou picar bem picadinho. Vou dar uma separadinha numas bonitinhas assim. Aí, gente, vocês não acham que parecem um, sei lá, ou um cerebrinho ou um frango assado. Eu sempre achei nozes meio parecido com um frango assado ou um cerebrinho também. Vou separar umas aqui pra poder fazer a decoraçãozinha do camafelzinho depois. E aí, nessas aqui que deve ter mais ou menos, o ideal é ter 200 gramas pra essa receita. Eu comprei 250. Vou dar uma picada. Ai, gente, tirei uma panca picando isso aqui. Fui picando bem devagarzinho, entendeu? Aproveitando a sensação que é uma sensação gostosa picar esse guia. Sinceramente, picar um cunhado de nozes também é autocuidado, viu? Nossa, que delícia. Nozes picadinha, leite condensado, vegano, pronto. E agora, minha filha, brigadeirão. Vou pegar aquela sua panela mais grossinha de brigadeiro. Vou colocar tudo na panela. Mexe, mexe, mexe. Então, ó, vou pôr aqui na panelinha o nosso leite condensado. Ele rendeu 250ml de leite condensado aqui. Que coisa mais linda esse leite condensado. Ai, eu venho com as nozes. Tô com um cargaço de derrubar isso aqui, gente. Bota as nozes com cuidado, pelo amor de Deus. Uma pitada de sal, que todo doce é bom colocar uma pitadinha de sal. E vou cozinhar isso aqui em fogo médio, até ele ficar com a texturinha de brigadeiro. Hum, meu Deus, olha o docinho vegano de qualidade dela. Dá um joinha no vídeo pra mim, aperta o botãozinho aí, faz favor. Tua coisa, né, gente? Ficar mexendo, 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 sem parar no foguinho mais baixo. Até é daquele ponto que a gente sabe, a gente que é brasileira, a gente conhece o ponto de brigadeiro. A gente sabe qual que é. Né, a gente sente aqui a textura, a gente sente a resistência do doce. Se inscreve no canal, querida, e ativa o sininho, espero não perder as notificações. É de graça. Ah, vem, vem. Ó, se passaram mais alguns minutinhos e o meu coração de brasileira tá dizendo que chegou no ponto. Tá no ponto que a gente sabe que depois que ele esfria, ele endurece mais. Então vou desligar e vou pôr num pratinho pra esfriar. Então, ó, vou deixar tudo aqui nesse prato. E deixar esfriar pelo menos meia hora, pra ele ficar no ponto de enrolar. Pra depois fazer aquela coberturazinha especial do camafel. Então já se passou bastante tempo, na verdade hoje é o dia seguinte, viu minha senhora? É a mágica do audiovisual. Temos aqui o nosso doce já bem gelado, com umas colheradas a menos, que eu dei gostoso, viu gente? Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou enrolar em formatinho de camafel, pra poder fazer aquela casquinha branquinha gostosa. Então vamos lá. Ele deu uma endurecidinha, porque eu deixei na geladeira de um dia pro outro. Ele também ficou numa consistência bem legal pra moldar. Eu vou fazer o formatinho que eu conheço dos camafel mesmo. Um torocinho assim, não é? Um negocinho assim. Acho que é isso, né? Um camafelzinho. Tô parecendo meio um cocôzinho, né? Mas depois que tiver cobertinho vai ficar bonito. Vou fazer vários assim. Quando tem o rolo aqui, que é um trabalhinho gostoso de se fazer. Eu fiquei pensando sobre essa coisa da gente estar disposta a novidades. A gente tá aberto, sabe? A gente ter a mente e o coração aberto pra conhecer novas coisas. Se abrir pra aprender novas coisas. O quanto isso é rico. Se a gente estagna, se a gente fica muito parado dentro daquelas coisas que a gente já sabe, daquelas coisas que a gente acredita. Se a gente sabe, é rígido no que a gente gosta, no que a gente sabe. A gente estagna. A gente para. Muita gente fala, ah, mas você mudou num tom ruim, né? Se a gente não mudar, a gente já morreu, na verdade, né? Porque o mundo continua mudando. Tudo muda ao nosso redor. O tempo todo a gente tá mudando. Eu acho legal essa coisa da gente se abrir a novas possibilidades, sabe? Porque isso enriquece. Isso deixa a nossa vida interessante. Isso deixa a nossa vida gostosa de ser vivida mesmo. A gente sabe que vai ter novas coisas por aí. Essa coisa de se permitir aprender uma nova coisa. Fazer um curso diferente, né? Tipo, fazer um Skillshare. Pra aprender uma nova habilidade. Tipo, eu não sou muito de fazer doce. Tenho mais facilidade em fazer salgado. Mas por que não me dispor a aprender também, né? Umas confeitaria. E posso começar devagar. Posso começar por um camafeu, que é um doce aparentemente requintado. Mas na verdade é um brigadeiro, sabe? Pra poder também me abrir a novas possibilidades e ver o que surge a partir daí, né? Porque é tão rico quando a gente tem mente e coração aberto pras coisas. Ao invés da gente tá resistindo a vida, a gente tá se entregando pra vida, sabe? E eu quero me dispor mais, assim. Eu acho que eu ainda sou até... Tipo, eu tenho o coração aberto, mente aberta pra muita coisa. Mas eu também tenho meus momentos rígidos. Assim, ai não, isso não. Isso eu não gosto. E aí eu não me permito experimentar de novo e tentar de novo e ver se eu já mudei. E agora, de repente, essa nova Luísa até gosta daquilo que ela não gostava, sabe? Tenho um convite pra você, minha senhora. Pra gente ter a mente e o coração mais aberto. Pra se permitir experimentar novas coisas, aprender novas coisas. E mudar, que isso é viver. Ai, tá ficando tão bonitinho aqui, gente. Temos todos os camafeuzinhos enrolados. Você percebe que ele não fica muito atraente, assim, sabe? Não fica muito bonitão. Por isso que a gente passa na caldinha. A cobertura, o Léo da Rolê de Vegano chama de fondant. Eu não conheci esse nome, estique, bom, fondant. Mas basicamente consiste numa calda de açúcar de confeiteiro, sabe? Dessas até que a gente coloca em bolo, que depois ela endurece e fica aquela crostinha, aquela cosquinha gostosa. Vai 200 gramas de açúcar de confeiteiro. Eu achei no mercado como glaçúcar. Duas colheres de sopa de leite vegetal. Tô usando leite de aveia. E uma colher de chá de limão siciliano. É bem pouquinho. E aí a gente vai misturar isso aqui e vai colocar em banho-maria pra isso aqui derreter. Vamos lá, gente. Torcendo pra esse banho-maria. Eu tenho água aqui meio fervendo já, quase. Não sei se é o melhor utensílio para fazer banho-maria. Porque depois como que eu vou tirar isso aqui quente daqui? Não sei. Mas tudo bem. Eu vou confiar. Vou baixar aqui o fogo. Vai. Derrete a suquinha. Olha, gente. Parece que tá derretendo. Tudo bem que entrou um pouquinho de água enquanto eu mexia. Mas me parece que está rolando. Tem que tomar cuidado pra não deixar a água entrar. Ó, mas tá super derretendo. Momentos depois. Olha, ficou numa consistência que eu acho que é a consistência que eu vi lá do vídeo do Léo. Tá bem, tá parecendo um leite condensado, tá vendo? Então, ó, vou fazer dentro da panela mesmo, gente. Até porque lá no vídeo do Léo, ele avisa que isso aqui se endurecer tem que voltar pro banho-maria. Então, ó, já fica aqui no banho-maria, entendeu? Vamos torcer pra dar certo. Vou pegar aqui um camafeuzinho. Mergulhar. Lembrando que eu nunca fiz confeitaria na vida, tá, gente? Dá uma batidinha pra tirar o excesso. Botar aqui no pratinho. E vou colocar a nozinha. Eu vou cortar cada um dos franguinhos cerebrinho na metade. Oh, não! Coisa linda, gente! Meu primeiro camafeu! Esse negócio aqui, ele solidifica rápido mesmo, assim. Ele já criou uma casquinha. E vem aqui, ó. Bota o negocinho. Tá, realmente não é tão simples. Eles não estão... De um lado, lindo. Do outro lado, esburacado. Ai, meu Deus. Qualquer coisa, a gente mostra de um lado só e confia. Nossa, realmente, essa coisa de colocar a casquinha não é simples. Tchau, tchau. Tudo na vida, quando a gente faz pela primeira vez, não fica muito bom. Mas a gente não pode deixar isso desanimar, gente. Porque tudo é processo, né, gente? Prendizado é processo. Ai, você ficou bonitinho! Ai, que gracinha! Ó, isso aqui pra mim já tá nas últimas já. Talvez eu vou fazer mais um e vou voltar pro fogo. Tá vendo? Ele já engrossou bastante aqui. Ai, meu Deus. E eu vou colocar mais um tiquinho, assim, tipo uma colher de sobremesa de leite aqui pra ver se fica um pouco mais fácil de manusear. Hum, golico. Mais tarde. Ó, gente, eu voltei pro fogo com aquele colinha mais de leite. E realmente, eu acho que ele ficou mais translúcido. Ele não tá dando a casquinha. Ele fica mais fácil de trabalhar. Porque ele fica menos espesso. Mas ele também não tá dando a casquinha tão bonitona. Então, eu não sei. Mas também tá bom, também. Ó, gracinha. É, pessoal. Realmente, essa parte de fazer a crostinha de fondant é desafiadora, olha. Temos esses aqui que não ficaram tão bonitos, mas tão saborosos. Realmente, colocar um pouquinho mais de leite naquela segunda vez, não deu certo. Não endureceu a casquinha. E temos quatro campeões. Que tava muito lindo, gente. Olha a coisa mais linda que tá essas aqui. Ah, gente, olha. Precisa só um pouquinho mais de paciência, entendeu? Um pouquinho mais de matéria-prima, entendeu? E vai com carinho que dá certo. Porque esses aqui ficaram bonitinhos. Do outro lado, eles não tão tão bonitos. Como a senhora pode ver. Na hora de remover ali o garfo. Mas, ó, desse lado, eles entregam tudo. Então é isso. Primeira tentativa de fazer a confeitaria dela. E, assim, tô feliz, tô orgulhosa. Olha que lindeza que ficaram esses camafeus veganos de casquinha. Coisa mais linda, gente. Pelo amor de Deus. Olha, deixa eu mostrar detalhes dos renegados. Não foram escolhidos para a apresentação final. Esses aqui, tá vendo que ficou com a casquinha bem... Ela tá quebradiça, tá vendo? Mas o leite não deu certo. Então, assim, mas o sabor está gostoso. Realmente não seria aprovado no Masterchef. Masterchef. Mas tá bonitinho, o sabor tá gostoso. Não importa. Ai, gente, sério. Esses quatro aqui me deram orgulho. Sobrou tudo isso aqui pra enrolar, que eu acabei não cobrindo. Porque o meu fonda deu errado a segunda vez. Mas temos esses quatrinhos gracinhos aqui. Vou provar pra constatar que deve tá uma delícia, gente. Porque só o brigadeiro já tava gostoso demais. O brigadeiro coberto com essa coberturinha ainda. Durinha, cascudinha, com um toquezinho de limão. Ai, que delícia. Pelo amor de Deus. Eu vou pegar esse bem garaúdo aqui. Olha. Que delícia. Todo mundo que já foi num casamento, que tinha um camufel, sabe que isso aqui é um primor. Que delicioso. Nossa. E essa versão vegana não deixa nada a desejar. As nozes que não ficaram tão trituradas. Dá um negócio encrocante pra mastigar. Muito gostoso. A casquinha também, como ela tem um toquezinho de limão, ela dá uma acidezinha gostosa, um sabor. E o brigadeiro de nozes é muito gostoso. Muito gostoso. Esse leite potenciado de castanho de caju. Anota essa dica, viu? Porque ô delícia. Gente, então é isso. Espero que você faça, no seu caso, o camufelzinho. Eu confesso que eu desisti no meio do caminho de cobrir os lotes últimos ali. Pelo menos eu fiz o que eu me propus de fazer. Quatro bonitinhos saíram. E não deixa de fazer, porque é gostoso demais, assim, um docinho mimo pra elas. Sabe? A gente merece um mimozinho de vez em quando. E não deixa de clicar aqui no link aqui embaixo pra você ser uma das mil pessoas que vão ser agraciadas com o mês gratuito do Skillshare. Com certeza se você clicar ainda deve estar rolando. Então não perde a oportunidade de fazer os cursos, porque é muito bom a gente poder aprender sempre. E também me deixa uma receitinha, menina. Um docinho que você gosta de fazer na sua casa, aqui nos comentários, pra ver se eu faço também, tá bom? E um beijo, querida.